Terminei aqui, ó, já fiz as dez carreirinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreirinhas em amarelo. Aí, agora, nós vamos unir essas duas partes. Vamos já tirar o branco, que a gente não vai utilizar mais por enquanto. E aqui, eu vou arrematar. Ó, o último pontinho. Aí, você já traz ele aqui, ó, aqui tem o último pontinho. Peraí, é por trás. Por trás, tem mais um aqui. Aí, eu já vou trazer o branco pra cá. Pego o amarelinho e... Pronto, arrematei. Aí, agora, nós vamos unir os dois lados, tá? O amarelo com o branquinho. Tá o ponto lá no último, eu vou pegar o primeiro aqui, trago o meu fio pra cá. Agora, a gente vai dar segmento, segmento trabalhando com o amarelo. Peraí. Faço um ponto baixo. Aí, eu pego a argolinha de cá, com a argolinha de lá. Tem que ser bem certinho. Um ponto baixo. Aí, você vai fazer essa união, ó. Pegando a argolinha com a argolinha, tá vendo? Você vai pegar uma argolinha daqui, com uma argolinha de lá. Vem, ponto baixo. Aí, vai acertando. Uma argolinha daqui, com uma argolinha de lá. Ponto baixo. Aí, vai fazendo por toda a extensão da toquinha. Assim. Essa argolinha, com aquela argolinha. E vamos fechar. Você vai fazer isso por todos os pontos, tá? Pegando uma argolinha de cá, uma argolinha de lá. E fechando. Você vai fazer isso por toda a extensão do seu trabalhinho, até chegar aqui. Eu vou terminando o meu aqui. Tô aqui no meu último pontinho. Já deixei isso pra cá, ó. Vim arrematando junto. Aqui, falta o último. Aqui, bem aí no cantinho, tá vendo? Ó. A gente pega ele também. Pegamos. Aí. Deixa eu cortar esse fio, que é o excesso. Ó. Vamos virar pro direito. Ficou assim, ó. Ih, cadê? Aí, eu virei o trabalho pro lado direito. Aqui, com o fio, ainda continuo. Vou fazer uma correntinha aqui. Aqui dentro, vou fazer dois pontos baixos. Só que, aí, pulo pro espaço de cá, mais dois pontos baixos. No branco, dois. Eu vou trabalhar assim por toda essa carreira, ó. Quatro pontos baixos em cada bloquinho de cor aqui. Mãe. Então, em cada bloquinho aqui, eu vou ter dois, ó. Dois desse lado. Dois do lado de cá. No branco. Porque aqui tem uma nervurinha no meio. Passo pro amarelo. Dois pontos baixos. Pulo a nervurinha. Vou no outro espacinho do amarelo. E dois. Aí, novamente. Dois. Tudo em ponto baixo. Pulo pro lado de lá. Dois pontos baixos. Pulo pro amarelo. Dois pontos baixos. Vou pular o nervinho aqui. Dois pontos baixos. Tá? Por toda a extensão da touca. Cheguei aqui no meu último pontinho. Aí, eu fiz os outros dois últimos aqui. Aí, aqui naquela correntinha que eu levantei aqui atrás, ó. Não levantei uma correntinha? Eu venho nela e finalizo com um ponto baixíssimo. Assim. Aí, aqui, eu já vou levantar três correntes. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto da carreira anterior. Ó. Normal. Ponto alto pra cada ponto baixo que você fez aqui na carreira anterior. Ok? Assim, ó. Até o finalzinho da carreira. Último pontinho. Aí, eu vou fazer um a mais aqui, ó. Aqui onde já tem um, eu vou fazer um a mais. Porque aí, esse aqui eu ignoro. Porque aí, fica bem fechadinho. Tá vendo? Não vai ficar buraco. Aí, aqui, eu já subo uma, duas, três correntes. Agora, nós vamos trabalhar relevo pela frente, relevo por trás. Relevo pela frente. Relevo por trás. Frente. E trás. Você vai fazer isso, essa carreira e mais uma, exatamente igual a essa. Duas carreiras, tá? Essa e mais uma. Fiz aqui as três carreiras. Terminei. Aí, agora, eu vou subir três correntinhas. Já tenho uma, duas, três. Eu vou virar o trabalho ao contrário, porque eu vou trabalhar voltando agora. E vou intercalar. Quem tá aqui na frente, eu vou pegar por trás. Quem tá atrás, eu vou pegar pela frente. Então, aqui, eu tenho um relevo que tá lá atrás. Vou pegar ele pela frente. Aqui, eu tenho o relevo que tá na frente. Vou pegar ele lá por trás. Depois, você vai entender o porquê disso, tá? Pela frente. A gente tá invertendo agora, ó. Esse tá pela frente, eu vou lá por trás. Volto, pego o que tá por trás, pela frente. Pego o que tá pela frente, por trás. Pela frente. O que tá pela frente, por trás. Mais um pouquinho. O que tá atrás, eu venho aqui na frente. O que tá aqui na frente, eu venho aqui por trás. Então, você vai fazer essa repetição agora, porque ele vai ficar assim. Porque aqui vai ser a nossa virada, tá? Então, você vai fazer essa repetição, voltando aqui desse lado, trabalhando desse lado, por mais cinco vezes. Essa e mais uma. Totalizando seis carreiras, ok? Voltei aqui, ó. Já finalizando a carreirinha. E pra explicar pra vocês, pra que fique claro. Que agora a gente vai voltar trabalhando, mas pegando relevo sobre relevo, tá? A gente não vai mais alternar. E a besteira que eu falei antes, que era essa e mais uma carreira, nada a ver. Abafa, que não tem nada a ver com o que eu falei. Tá? Já era aquela carreira e mais cinco, né? Totalizando seis. Então, levantei aqui, ó. Três correntinhas. E agora, eu vou trabalhar os restantes das carreiras, pegando relevo sobre relevo. Se você achar melhor, pode virar aqui do avesso. Que de repente, pra você pegar melhor, não vai ficar esticando a sua peça. Aí, você vai trabalhar agora as carreiras restantes, relevo sobre relevo. Não vai mais alternar, ok? Então, tá aqui, ó. Relevo pela frente. Relevo por trás. Onde tá na frente, pela frente. Onde tá atrás, vocês vão fazer por trás. Por toda a extensão. Finalizar aqui e fazer mais... Essa é a segunda, né? Fazer mais quatro, então. Ó, terminei aqui todas as minhas carreiras. Ainda tô do lado do avesso. Aí, nós vamos finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ok? Aí, eu vou fazer uma correntinha, laço a agulha, volto no mesmo lugar, tiro todos de uma vez. Pulo o ponto que tá em relevo, vou lá no espaço, um ponto baixíssimo, uma correntinha, laço a agulha, volto no mesmo lugar, tiro todos de uma vez. Então, tá? Vou pular aqui, venho aqui no ponto que tá pra trás, vou fazê-lo baixíssimo, faço uma correntinha, laço a agulha, volto no mesmo lugar, tiro todos de uma vez. Pulo esse, venho aqui no que tá no espaço, ponto baixíssimo, faço uma correntinha, dou uma laçada, volto no mesmo lugar, tiro todos de uma vez. Nós vamos fazer isso por toda a extensão, até chegar aqui no finalzinho. Terminei aqui o último pontinho. Aí, eu venho aqui na primeirinha, onde que eu comecei tudo e finalizo aqui com ponto baixo. Arremato o fio, puxa. Eu gosto de trazer ele um tantinho pra cá, ó, num gominho de duas argolinhas pra cá, deixa eu fazer de novo. Porque aí não fica aparecendo um nozinho. Ó, você terminou, arrematou. Você vem aqui e pega duas argolinhas. Ou aqui, que tá mais perto, tá vendo? Duas argolinhas. E traz o fio pra cá. Que aí não vai ficar aparecendo um nozinho, tá vendo? Agora, nós vamos, como esse aqui vai ser o lado esquerdo, nós vamos já arrematar ele desse lado mesmo. Agulha de tapeceiro. Vamos colocar aqui dentro, que vai ficar mais fácil. Aí, aqui mesmo, nós vamos levar ele lá pra baixo, ó. Acho que eu peguei uma agulha grossa demais. Arremata o fio. Ainda desse lado esquerdo, agora nós vamos fechar aqui, tá? Vou colocar um pedaço de fio aqui pra nós fechar. Ó. Desse tamanho, eu acho que é o suficiente. Aí, nós vamos passar ele aqui, ó. Passa nos amarelos. 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 Tá aqui. Chegou, é só juntar aqui e puxar. Puxar bastante, ó. É, menina. Pode apertar bastante. E vamos amarrar. Ó, tá bem preso. Essa parte eu não preciso mais apertar tanto. Arrematou. Agora, a gente vai virar ela pro lado direito, né? Até agora, a gente tava trabalhando do lado do avesso. É neném, filho. É bebê? É bebê. Então, tá aqui a nossa toquinha já fechada. Ficou assim. Eu fechei por dentro, né? Então, aqui ela ficou dessa maneira. Mas não tem problema, porque a gente vai colocar aqui o pompom. Caso você queira, essa toquinha aqui, não queira colocar o pompom. Ao invés de você fechar aqui do lado do avesso, você fecha ele pelo lado direito, tá? Porque aí ela vai ficar certíssima aqui em cima. Então, vamos lá pra fazer o pompom. Eu tenho um fazedor de pompom, que é isso daqui, ó. Então, eu vou fazer com ele. Mas caso você não tenha... É, menina! Então, como eu ia dizendo, eu tenho um fazedor de pompom. Mas caso você não tenha, isso aqui é um fundo de embalagem de sorvete. Aí, eu cortei, né? Um quadrado assim. Porque às vezes eu não quero fazer aqui. Eu acabo fazendo aqui. Aí, você vai enrolar aqui várias e várias e várias vezes. Né? Vai enrolar, enrolar, enrolar. Depois, você vem com a tesoura, corta. Você vai atravessar um fio aqui, né? Só um exemplo aqui, tá? É, você vai enrolar bastante aqui pra fazer o pompom. Enrolar bastante fio. Quando você achar que vai tá um tanto bom pra fazer o pompom. Aí, você pode cortar aqui em cima de fio, né? Dois fios, assim. Pra você amarrar, tá bom? Eu já volto com o pompom pronto. Ó, esse tanto aqui pra mim já tá bom. Eu vou cortar. Você pode fazer também um modelo desse daqui. Um negócio igual esse, de papelão, tá? Depois que eu cortar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que é. Que aí dá pra você fazer um papelão e já ter um pronto aí, né? Aí, eu vou cortar aqui o fio. Esse daqui é prático, porque você já vem com a tesoura e já corta aqui dentro, ó. Vamos ver se eu não vou passar vergonha com essa tesoura, né? Aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu separo aqui. Venho com esse fio, dois, né? Dou a volta duas vezes. Vou amarrar. Mãe. Aí, eu posso tirar. Seguro, tiro. Seguro e tiro. E vou amarrar novamente, pra ficar bem firme. Que linda. Bonito, né? É, mãe? É. Aí, se você quiser um pompom mais cheio também, você pode fazer, enrolar bem mais fios. A gente vem aqui e acerta, né? Vou colocar esse fio na agulha. Ó, coloquei na agulha. Aí, eu coloco aqui de um lado. Trago pro outro lado. Atravesso ele aqui no meio, a agulha. Bem no meio, ó. Pra ficar bem preso. Volto de novo. Mais umas duas vezes. Atravesso novamente. Mãe. 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 Espera um pouquinho, meu amor. Já vou. Aqui, ó. Ó, atravesso de novo. Ó. Fiz duas vezes, tá vendo? Tá bem firme. Ó, vem com... Ó, vem com a mamãe. Aí, eu levo lá pra dentro. Ó. Mãe. Mãe. Ó, ele vem aqui pra dentro. Aí, eu venho aqui e arremato ele aqui dentro. Ó, tá bem firme, tá vendo? Ó, bem firme. Agora, eu venho e arremato. Ô, Danilo. Já tinha que tirar aqui, ó. Tira. Isso. Eu vou cortar o excesso, né? Esse pompom ficou meio pobre. Eu acho que daria pra gente ter feito ele um pouquinho... É que eu fico, assim, preocupada de ficar muito grande, né? Porque, afinal de contas, é pro recém-nascido. A gente tem que tomar cuidado. Ó. Então, tá aqui, ó, nossa toquinha finalizada. Ficou desse jeito. Então, nós fizemos aquele processo de voltar trabalhando, porque aí vai ficar certinho aqui, ó. A marca da onde vai ser a dobra. Aí, ele fica bem dobrado, não precisa tá medindo, não vai ficar um lado mais torto que o outro, né? Vai ficar assim. Então, tá aqui a nossa peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui que eu falei pra vocês, ó, caso você queira fazer, tem gente que faz isso aqui com papelão. Tá vendo? Você vai cortar mais ou menos o tamanho da boca de um copo de requeijão se for pra uma peça desse tamanho. O tamanho da boca de um copo de requeijão. Você vai fazer um molde, aí corta, risca, né, corta, tenta tirar aqui certinho com estilete. Vaza aqui, ó. Esse aqui você pode deixar até maior se você quiser. Só que tem que ser duas partes, tá? Porque uma tem que unir a outra. Ó. E essas bolinhas que estão aqui é pra elas ficarem separadas, pra gente poder amarrar o fio aqui. Aí, de repente, você tem uma ideia aí pra fazer alguma coisa nesse tipo, eu acho que ajuda. Ou a segunda opção é aquilo mesmo, né, você enrola uma quantidade X de fio aqui bastante, depois você corta. A gente utiliza isso daqui, que é pra poder ficar do mesmo tamanho, tá bom? Aqui, tá com isso. Isso. Então, tá aqui, pessoal. Desculpa, tá? A interferência que hoje eu tô com uma ajudante do lado, né, e eu tenho o maior prazer de estar com ela do meu lado mesmo. Mas ela não tem noção, né? Às vezes ela fica, assim, falando, eu tô gravando, ela tá falando junto, mas ela tá o tempo todo do meu lado. E eu gosto que assim seja, né? Que ela esteja o tempo todo do meu lado. Então, tá aqui a nossa peça finalmente finalizada. Ficou assim. Espero que vocês realmente tenham gostado. Que essa videoaula tenha sido prazerosa pra você. Deixa seu like, compartilha, se inscreva no meu canal, que é pra dar aquela força, tá? Então, um abraço e até a próxima peça. Tchau. 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 Tchau.